Se você curte notícias de cultura pop e arte, esse vídeo aqui é pra você. E se você quer ganhar essa revista aqui da Editora Nemo, o Alcazar, assista esse vídeo até o final que eu vou falar como você pode ganhar. E é bem simples, na verdade. Então, vamos ficar inteirados das notícias? Scarlett Johansson entra em acordo com a Disney e o processo é encerrado. A novela chegou ao final. Chiquititas, último capítulo. Ainda tem uma bomba para estourar. A Scarlett Johansson entrou em acordo com a Disney para encerrar o processo contra o estúdio. Eu não sei se você lembra, mas ela tinha processado por causa da Guilherme Negra. Ela tinha participação na bilheteria, mas lançou em streaming e foi a maior confusão, né? Começou em julho agora, desde que o ano começou. Bem, pelo menos ela entrou em acordo. Vamos ver se agora a gente vai conseguir tomar Guilherme Negra 2. Se bem que talvez o roteiro seja meio morto. Taika Waititi quer ser o novo 007 e tem fotos perfeitas para convencer os fãs. Meu nome é Bond. 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 James Bond. Paika Waititi quer ser o próximo James Bond. Com o bom humor de sempre, o diretor de TORG Narok, e ele também participou de Fundo dos Vingadores, também Escola de Anticida, você sabe, né? Colocou o seu nome para um jogo no Twitter, respondendo a um post dizendo que a caça pelo próximo 007 só começa ano que vem. Ele disse... Olá, eu estive aqui o tempo todo, Brox. Brincou ele, se referindo à produtora Barba Brokkin, e colocando algumas fotos bem ao estilo Bond para tentar convencer os fãs. Diz aí o que você achou. O Watiti, ele seria um Bond James Bond? Um divertido ele pelo menos seria, né? The Game Awards retorna com edição presencial em dezembro. Em uma publicação no Twitter, foi anunciado que o The Game Awards voltará a ser presencial esse ano. O evento acontecerá no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além disso, também foi revelado um pôster e a data para acontecer vai ser dia 9 de dezembro. Bem, obviamente, quem está aqui no Brasil não vai ver, mas... Está empolgado para ver os jogos que vão ganhar? E essa aqui é uma notícia mais de ciência também. Porque um novo pterossauro brasileiro é descoberto e recebe o nome inspirado na Mulher Maravilha. Uma nova espécie de pterossauro foi descoberto no Nordeste do Brasil, na região do Chapado do Aribe, conhecida como o grande sítio panteológico entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. A espécie recebeu o nome de... Vamos ver se eu vou falar certo, hein? Cariri Draco de Adai. Uma homenagem à população indígena Cariris, que é da região misturada com a palavra Draco, que significa dragão, e já o segundo nome é inspirado em Diana Prince, a Mulher Maravilha. Eu só achei estranho porque eles inspiraram o nome de um pássaro, né? Que o pterossauro pássaro, o nome da Mulher Maravilha, mas também eu não tenho nenhum indício que esse pássaro é invisível, não. Vou de forma invisível, pelo menos. Xbox Cloud Gaming chega ao Brasil com mais de 100 jogos. Em comunicado à imprensa, a Microsoft no seu Xbox Cloud Gaming já foi oficialmente lançado para o Brasil. É quase uma Netflix de jogos, sabe? O serviço está disponível para brasileiros a partir da última quinta e tem mais de 100 jogos do catálogo do Xbox Game Pass. E aí, o que você acha de jogar um Xbox no seu celular? Diz aí nos comentários. A jornada de design da Stadler ganha apoio da Casa dos Quadrinhos. A gigante internacional de materiais artísticos, Stadler, criou a campanha Design Journey, onde dá cursos e se unem a parceiros da área de artes visuais para testar a qualidade de diversos de seus materiais e mostrar a facilidade e importância dos mesmos em qualquer projeto criativo. A parceira Porte Informática escolheu a Casa dos Quadrinhos como apoiadora oficial e as demonstrações e bate-papo com artistas convidados já vão começar agora em outubro. E ainda terão sorteios de materiais. Então, fiquem ligados. Se você quer ganhar material de desenho, fiquem ligados aqui no YouTube da Casa dos Quadrinhos. Óreos com Pokémon lendário estão sendo revendidos a 10 mil dólares. Isso, em real, dá quase 10 bilhões, né? Uma colaboração entre a Óreo e Pokémon estampou os biscoitos recheados com os monstinhos do jogo. Mas um deles está atraindo mais atenção do que os outros, o Mew. Não o meu, o Mew, Pokémon Mew. Qual é o seu nome? Mew. Você, ué! Meu nome é Mew. Ele é Mew. Eu sou tu. Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos. O Pokémon mítico da primeira geração é um dos 16 escolhidos que aparece na parte exterior do Kitoot. Porém, sua realidade no jogo é refletida no mundo real. Na descrição da colaboração do site oficial da Óreo, há um trecho que fala sobre um Pokémon mítico super raro, fazendo referência ao personagem. Por conta disso, quem teve a sorte grande de se deparar com o Mew, prontamente colocou o biscoito à venda no Ebay e está pedindo apenas 10 mil por um único Óreo. O que dá mais ou menos, falando sério agora, uns 54 mil reais. É um biscoitinho meio caro, né? A artista desenvolveu duas telas em branco intitulada Take the Money and the Room, ou Pega o Dinheiro e Corra, por 84 mil dólares. O Museu Dinamarquês quer que um artista devolva cerca de 534 mil coroas, que dá 400 mil reais, que ele recebeu em dinheiro para recriar antigas obras de arte usando cédulas. Apesar da encomenda, ele produziu telas em branco com o título Pega o Dinheiro e Fuja. O artista dinamarquês Dins Heering recebeu a encomenda no Museu Kunstein. Ele foi convidado a reproduzir duas de suas obras que representam o salário anual da Dinamarca e na Áustria. Ele colocou o quadro em branco. O Museu Kunstein, de arte moderna de Alborg, não se conforma com essa explicação, mas isso não impediu de exibir as duas telas em sua exposição, Workout Out, que explora a relação das pessoas com o trabalho. A animação feita pelo estúdio Blumenauense, Bell Studios, Boris e Rufus, chega à China. Um mês após estrear na Rússia, a animação Boris e Rufus, produzida pela produtora catarinense Bell Studio, de Blumenau, acaba de chegar na China. O trabalho ainda está em fase de tradução e dublagem, mas a expectativa é que os primeiros episódios, inclusive os especiais de Natal, devem estrear já em dezembro, através de uma plataforma de streaming local. A chegada à China foi possível a partir de uma parceria com a Pacotinho Filmes, distribuidora que auxiliou o processo de exportação da animação. E é muito legal o Brasil chegando cada vez mais longe, soltando a área de animação, quadrinhos. Se você acompanha o CDQ News, você vai ver que a gente tem várias notícias desse tipo. E está cada vez mais normal que brasileiros alcancem em outros países, como China, Estados Unidos, Japão e afins. Artistas brasileiros estão em tudo quanto é lugar. E se você quer se tornar um profissional, se você quer lapidar mais a sua habilidade, vem estudar aqui na Casas Quadrinhos. A gente tem um curso técnico fantástico. Nós temos uma turma que está abrindo agora de desenho artístico, que é para você que quer aprender a desenhar com um dos maiores profissionais do Brasil. Então, dá uma olhada aqui no site casasquadrinhos.com.br, dá uma ligada para a gente e é isso aí. Galera, última notícia aqui, urgente. A gente está até já guardando as coisas aqui. Estou aqui com o editor Igor. É que a revista Oblivion, que foi lançada na Feira da Casa, que foi feita por um exalão da casa, está entre os mais vendidos da Amazon. A gente achou importante falar isso aqui também. Então, dá uma olhada. A gente vai deixar o link lá da Amazon. Vou deixar aqui... O editor vai deixar... O Igor vai deixar... Esse cara que acredita, gente. Ele vai deixar o print aqui também da Amazon. Bem legal. E como prometido, vou te falar como você pode ganhar essa revista aqui. E é muito simples, na verdade. Você vai comentar qual notícia você gostou mais ou você vai comentar alguma coisa de alguma notícia aqui. Fazendo isso, você está participando e daqui a uns 15 dias a gente vai sortear essa revista. Ou seja, daqui a uns dois CDQ News. Muito simples, né? Mas também não deixe de curtir esse vídeo. Não esquece de compartilhar com os amigos. Siga a arroba Casasquadrinhos. Siga a arroba Editora Nemo. E é isso aí. Bem, gente, até a próxima semana. Já pode começar, então? Tchau. Tchau. Tchau.